Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer pra colocar um conteúdo de exemplo no teu site. Assim, você tá construindo um site novo e não tem nada, mas você precisa editar o site, você precisa ver como que vai ficar as configurações, né? Pra ajustar a imagem, texto, e quando não tem nada isso é muito complicado. Então nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fazer isso, de maneira automatizada e bem fácil. Mas antes de começar o vídeo eu peço pra vocês curtirem o canal e se inscreverem pra receber as novidades. Toda quarta, quinta e sexta tem vídeo novo. Então bora lá pessoal pro vídeo. Aqui tá a minha tela de início, né? É uma tela vazia, ó. Aqui é um WordPress vazio, não tem nada. Aqui tá só a tela inicial do WordPress. Eu já instalei alguns plugins. Eu coloquei aqui os plugins básicos aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês, bem rapidinho. Esse aqui é de reset, que eu uso bastante quando eu tô gravando os tutoriais, né? Porque esse aqui ele vai dar o reset na instalação toda do WordPress. Então eu sempre faço isso aí. Porque eu instalo um monte de coisa e depois eu dou o reset pra ficar uma instalação limpa. Aqui o editor clássico, que eu não gosto do Gutenberg. Aqui é o Elementor Custom, né? Esse Elementor Custom é muito bom. Já mostrei pra vocês no vídeo de sexta-feira passada. Se você não viu, clica aqui nesse card, que eu vou deixar pra vocês. Sexta-feira que vem agora, vai ter mais uma continuação do Elementor Custom. Vai ser bem legal, tá pessoal? Aqui o Elementor, que é o básico, né? Elementor Pro. Não precisa do Elementor Pro nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês, mas tá instalado aqui. E o Starter Templates, que é o que eu gosto de usar só pra poder começar o site pra ficar bonitinho, tá? Então eu vou instalar ele aqui, vou colocar o Starter Template, vou colocar o Template aqui só pra vocês verem. E daí a gente começa, tá bom? Então eu vou adicionar o Starter Template aqui, só pra não ficar muito feio, né? Pra não ficar muito vazio aqui o site, porque eu não gosto dessa instalação aqui. E eu já volto. Pronto, voltei. Aqui eu coloquei um Template básico só pra gente brincar, né? Se você não viu o vídeo sobre o Starter Template, eu vou deixar um card aqui pra você, tá? A home ficou bem bonita, né? Uma home básica. Eu já ensinei como vocês fazerem um site usando o Starter Template. Eu já ensinei, acho que eu fiz uns três vídeos ensinando ele, mas a gente pode continuar essa série depois, tá? Talvez com outro plugin melhor ou um plugin diferente. Então aqui, ó, vamos começar com a brincadeira, tá bom? Aqui, clica em Plugins. Vamos adicionar um novo plugin, que é o Fake, FakePress. Então clica em instalar ele aqui. Ó, pronto, tá instalado. Vamos ativar ele. Clica em ativar. Essa parte é bem tranquila pra vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a instalar o plugin, eu tenho um vídeo sobre isso. E eu vou deixar nesse card aqui, tá? Então vamos lá. Ó, tá instalado aqui, ó. Configurações aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo de configurações. Vamos lá. Clica em Post. Aqui em KimPost, que é o segredo. Aqui você vai colocar a quantidade de posts que você quer, que você quer que seja gerado, né? Por exemplo, aqui ele tá dando três. E aqui ele mostra, por exemplo, como se fosse para embaralhar os posts, né? Quantas postagens devem ser geradas e pra você usar ambos os campos pra que sejam randomizados os intervalos, né? Então vamos colocar aqui mais três, pra não ficar muito post. Aqui você pode pôr a data que você quer que esse post seja gerado. O tipo de arquivo, né? O tipo de post. Se é post, se é página, o que que é. País. Que vai ser gerado. Não precisa mexer, tá? Não precisa mexer nessas configurações aqui. Comentário você pode deletar se você quiser, não quiser comentário. Ou coloca, né? Você vai ficar à vontade. Aqui em Autor, você escolhe o autor que você quer que seja gerado. Esses conteúdos, né? Pra quem que seja setado esses conteúdos. Se você tiver vários autores, você pode escolher um aqui. Se não, deixa vazio que ele vai pegar lá de mim mesmo. Aqui o tamanho do conteúdo. Tá? Não precisa mexer. Aqui na parte de imagens, também não precisa mexer que ele vai pegar algumas imagens. Aqui se você quer tags e categorias, eu só quero categorias. Não quero tags. Aqui você pode colocar os termos que podem ser usados que ele vai buscar. Aqui é a quantidade de termos que a gente vai ter. Não precisa mexer também nisso. E aqui nessa parte de baixo você não precisa mexer, tá? Você pode deixar do jeito que tá aqui default, né? Clica em girar. Olha, ele criou aqui três posts. Vamos colocar aqui sem essa parte aqui. Tá vendo que mudou a sequência? Ficou 2, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 6. Ele mudou a sequência dos posts aqui. Se eu criar outros, ele vai mudar essas sequências também. Não vai ficar um do lado do outro, tá? Vamos verificar como ficaram os posts. Olha os posts aqui. Esse post Olá Mundo é direto do WordPress, né? Toda vez que você instala o WordPress ele aparece. Mas aqui, olha, seis posts aqui. Como a gente tinha instalado. Aqui no meu WordPress não vai aparecer esses posts. Por quê? Porque eu não setei eles ainda. Mas vamos colocar pra vocês verem. Vou clicar aqui em editar com o Elementor. Isso aqui já não faz parte do tutorial, né? Da dica, né? Aquela dica de plugin. Mas eu vou colocar aqui como um plus pra vocês. Escolher aqui uma área. Essa aqui. E vamos adicionar posts. Aqui, ó. Tá vendo? Já tá mostrando todos os posts recentes. Vamos verificar. Aqui uma listinha de todos os posts recentes que a gente acabou de salvar. Já vem com imagem e tudo. Fica bem fácil, né? Então era isso. Era uma dica bem rápida de hoje, pessoal. E na sexta-feira, lembrando que na sexta-feira tem um tutorial sobre Elementor Custom. E na quinta-feira temos mais um vídeo sobre tecnologia. E na sexta-feira tem 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 um vídeo sobre tecnologia. Obrigado.